Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E agora eu vou falar sobre a dependência da temperatura nas reações químicas. Nesse exercício 20.41, nós temos a medida da constante de velocidade de reação, da decomposição do óxido nitroso, em várias temperaturas diferentes. Então, eu pego a expressão da lei de Arrhenes e logaritimizo, monto uma tabela de ln de K por 1 sobre T e faço uma linha de tendência linear, sendo que com a inclinação da reta eu obtenho menos energia de ativação sobre R, que é o fator angular, e na interseção eu obtenho o ln de A, que é o A, é o fator pré-exponencial da equação de Arrhenes. Obtenho, então, essa expressão aqui, essa expressão matemática, com o fator de correlação baixo, mas é o que temos. E aí, como o fator linear, a interseção da reta com o eixo X, dá menos 54,274, eu elevo na base E nos dois lados e obtenho o A como 2,686 vezes 10⁻². Eu vou estimar também a energia de ativação, ela é igual ao fator angular, eu passo o R para cá multiplicando e obtenho uma energia de ativação de 3,55 vezes 10⁵ J por Kelvin por mol. eu passo o rato vertical. E aí, como eu estou a fazer, eu passo o R para cá multiplicar aqui, eu passo dois lados e 10⁰ key que Mikula L devotou a ser set up com a cá dollsa direita, eu passo ao Phil兩個 contrary e esses dois lados A CIDADE NO BRASIL